Hei, Papi Diné Hei, Hei, Papi Diné Hei, Hei, Papi Diné Hei, Hei, Papi Diné Deixi a muda Mãe e na chilem, Mãe e na chilem, Mãe ele se aponta Mãe, na chilem, Mãe, na chilem, Mãe, na chilem, Mãe ele se aponta Mãe todo o dia em uma cor Música Oh, 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 oh. I-am zis, da' d–nde-a, oh, 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 iubirea ta îmi dă fios. Și pos să te-nzi un pic prin toate în douată jumătate măinată tu meri și iei. L-a-l ajută să-mi dezviu lirat. Oh, o, oh, 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 oh. Și-n forma tine, atâta tine, nici pe mine. E-n timp la-mi margitite. Oh, 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 oh. E a forma minha, a que você diz, é só para mim, ele ainda vai vir 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 vir. Ei, ei, vai 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 vir 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 vir. Oh, eu sou uma espécie de místia mine, Meu Deus, tu vana o fim de mim né? Eu não me desculpe no teu dia meu. Oh, eu estou te sens sinto que eu não vou mais me dar. Eu não me desculpe no teu dia meu. Eu não me desculpe no meu dia me lembro de mim. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.